Olá! Boa tarde a toda a gente! Já vi que não está ninguém ainda a ver, mas já vão aparecer aqui. Vamos só ver aqui. Vamos ver se a Lily aparece aqui. Mais alguém com frio por aí? Eu estou! Então vamos lá. Enquanto a Lily não aparece aqui e não consegue entrar aqui no nosso let's talk about fraldas. Eu vou explicar o que é que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre babywearing e fraldas utilizáveis. E a junção das duas coisas. Para quem não conhece a Liliana. A Liliana é uma mulher que ajudou outras mulheres a viver a parentalidade de forma mais fácil. É consultora de babywearing. E acho que é a pessoa indicada para falar aqui conosco hoje um bocadinho sobre o tema. Vamos ver então se ela me for essa aqui. Não tenho aqui ninguém ainda para adicionar. Vocês estão a ver que é claro que depois eu estou a conversar com ela que isto não está a engrenar ainda. Mas isto não pode ser como o último. Isto vai correr bem hoje. Hoje vai correr melhor. Eu tenho aqui alguém. Pronto. Olá. Então. Vamos lá. Vamos lá. Estou-me a andar agora ultimamente a trabalhar no Instagram e depois fica como é que isto funciona no Facebook. Acho que cada sítio tem o seu jeito, as suas coisas. Ah, confusão. Mas cá estamos. Chegamos. Sim. E vamos conversar um bocadinho. Vamos lá e vamos. 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 Liliana, já fiz uma breve apresentação tua enquanto tu não chegavas. expliquei o que é que nós íamos falar. E agora gostava que tu falasses um bocadinho sobre ti. Ora, eu não sei o que é que tu disseste. Basicamente, posso repetir? Isto pode-se dizer tudo novamente. Foi muito rápido. A Liliana é uma mulher que ajuda famílias com aparentalidade positiva e é consultora de babywearing. Por isso é que está aqui hoje connosco. Exatamente. Para falar sobre este tema. Eu estou a tentar compartilhar aqui o vídeo no nosso grupo, na Aldeia Goto, que é um dos nossos grupos. Sim, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Acaba por dar jeito para chegarmos a mais pessoas. Ora então, eu sou consultora de babywearing há cerca de 5 anos. Comecei a carregar e a descobrir o babywearing com o meu filho mais velho, que neste momento já tem 6. E o babywearing faz todo sentido e é super necessário e útil para todas as mulheres. Já tenho feito vários lives, nomeadamente sobre a necessidade e a importância da amamentação e do babywearing. E do apoio do babywearing a todas as mães, não só as que amamentam. E efetivamente, o babywearing é uma vida, é uma nova vida mesmo para todas as mães e para todos os bebés. Sim, de um imenso jeito cá em casa. Muito mesmo. Era a minha salvação, babywearing. Facilitaste a aeronestação, facilita o apego, facilita as saídas, facilita fazermos alguma coisinha. Até os momentos de descanso, o babywearing ajuda imenso. Portanto, eu acho que toda a gente deveria mesmo, mesmo, aderir ao babywearing porque depois não queremos mais nada. Depois só nos arrependemos quando eles não querem ser carregados. Pois, é o que está a acontecer agora. Que ele já não quer. Já custa imenso também, porque ela é pesadinho, mas sinto saudades, sinto. Olha, ainda ontem a nossa mais nova foi carregada. Estava assim meio adoentada e não sei das quantas. Ela já tem 4 anos e troca o passo. O pai a fazer o jantar e ela nas costas, pronto. Já andava ela. E flui assim. Portanto, o babywearing continua a ajudar imenso. Mas o tema que nos trouxe por cá é aliar as fraldas reutilizáveis com os porta-bebés. E há muitas pessoas que tendem algumas dificuldades ao aliar uma coisa com a outra. Sim. Sim. Principalmente o que eu tenho notado é que a principal dúvida e o que suscita mais... Aquela coisa do... Ah! Não! Se calhar, não sei, tenho receita. É as fugas. Porque uma fuga de xixi num pano ou no silicone ou numa mochila ou whatever não é nada agradável, não é? É uma justiça. É verdade. Mas é uma situação que acontece tanto no porta-bebés, como no ovo, como no carrinho, como mesmo no próprio colo. Pois. Isso já aconteceu. Isso significa logo, imediatamente, a partir da que a fralda excedeu a sua capacidade de absorção. Exatamente. E o que é que nós temos de fazer? Reforçar a fralda. É simples. O que é que nós temos de fazer? É assim, em termos de utilização de fraldas reutilizáveis e não só, as descartáveis também deveria ser utilizada desta forma, bastava um xixi ou um cocó para substituirmos a fralda. Nós sabemos que isto não acontece principalmente nas descartáveis. Porque aguenta sempre mais qualquer coisita. Pois. Em bom uso e em bom rigor, nós devemos trocar sempre que existe um xixi ou um cocó. E, portanto, se nós fizéssemos isto, há o primeiro sinal de que nos apercebéssemos que haveria algum tipo de libertação de fluidos das crianças. Nós trocaríamos e evitaríamos logo automaticamente a parte das fugas. Sendo que, atenção, as fugas acontecem em ambos os tipos de fraldas. Não é uma coisa só das fraldas reutilizáveis? Não. Não. De todo. De todo. Por isso. Temos sempre que terem atenção de que o bebê vai estar numa posição e é tendencialmente raro, pode acontecer, mas é relativamente raro um bebê fazer o seu cocó quando está no colo num porta-bebês. Regra geral, eles ficam com o trânsito intestinal ali a funcionar, mas evacuam geralmente quando saem do porta-bebês. Confere? Tens essa experiência? Acho que ele nunca fez cocó quando estava no colo. Assim, neste caso no sling, que era o que nós usávamos mais. Acho que nunca. Tenho assim uma sensação de que eles efetivamente não evacuam quando estão nos porta-bebês. Contudo, mal saem, como aquilo esteve ali com as barriguinhas quentinhas, têm os músculos todos dilatados na medida certa, estão com as massagens todas feitas naquelas barriguitas, portanto, depois aquilo é só abrir a porta e lá vai tudo. Portanto, em termos de fugas de cocó e termos esse problema ou essas chatices relativamente às fraldas, tanto descartáveis como reutilizáveis, é uma situação tendencialmente rara. Pelo menos, em termos de experiência pela minha parte, é efetivamente uma coisa que me tenho vindo a perceber nos últimos anos. Sendo que, voltando às fugas, principalmente do xixi, porque esse xixi acontece sempre, em qualquer hora e em qualquer momento, efetivamente quando nós aumentamos, quando nós já vamos apertarmos com o segundo xixi, e efetivamente, quer dizer, a fralda até nem precisa estar com muito xixi, mas se nós apertarmos é quase como um pano da cozinha, o pano da cozinha está cheio, mas se nós o apertarmos ele vai pingar. Isto é basicamente o que acontece com as fraldas. Portanto, se nós colocarmos um ponto de pressão, se nós apertarmos a fralda, ela naturalmente vai libertar, não é? O que é que nós podemos fazer para evitar estas situações? Quando estão no colo, nos porta-bebés, evitamos as fraldas com menor capacidade de absorção. Exatamente. Ou aumentamos a capacidade de absorção, por exemplo, com mais reforço de absorventes, que pode ajudar. Exato. Qual é a tua experiência? A minha experiência é, é isso basicamente, é que se a fralda for com um, se tiver um absorvente com uma, uma, o que é? Olha, tenho aqui, plateia. Se a fralda tiver... Mais em casa, mais com crianças é perfeitamente normal. Se quiser deixa-me dizer um olá, não tem problema nenhum. Olá. 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 É simpática. É muito, é verdade. É muito. Vai lá. Vai lá brincar. Continuando. A minha experiência é que, se for um material com uma pouca capacidade de absorção, neste caso vou dizer mesmo, a microfibra é um material que absorve bastante rápido, mas a capacidade de absorção dele é muito, é muito pequena. Ele funciona basicamente como esponja. Era o que tu estavas a dizer. Se estiver cheio de xixi, ao fazer comprimido, ele vai detar tudo para fora e pronto. Há pouca. Há outros materiais que podemos usar nas fraldas para evitar isto, nomeadamente o bambu ou o cânhamo, que são materiais que têm uma capacidade de retenção muito maior e mesmo que comprimidos, a não ser que nós andamos ali a torcer aquilo, mas mesmo comprimidos eles não vão libertar e não vão, opa, vão mostrar o pulga com muito menos facilidade e para gerar tem que estar mesmo, 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 mesmo saturados. Mesmo cheio de xixi com o cabo de bota. Além de que a microfibra é um material não natural e que, portanto, também pode causar alguns problemas e reações na pele e jamais pode ser utilizada em contacto direto com a própria pele do bebê. Sim, exatamente. Por isso é que geralmente estas microfibras, os absorbentes de microfibra, são utilizados nas fraldas do bolso, porque, regra geral, todos os outros tipos de fraldas utilizam materiais tendencialmente natural. O algodão é sempre a posta ganha, é sempre algodão, não é? Toda a gente conhece o algodão. Mas, efetivamente, o cânhamo ou o bambu têm capacidades de absorção bastante diferentes e cada tipo de material acaba por ter comportamentos também diferentes. Umas são mais grossas, outras são mais fininhas, umas têm mais absorção, outras têm menos absorção, umas mantêm-se, entre aspas, com a sensação de cego mais tempo. Portanto, efetivamente, este do mundo das fraldas também é um mundo gigante. É, é. E não há mil e uma opções com mil e uma variedades. Mas, efetivamente, aliarmos o babywearing com fraldas que possam ter maior capacidade de absorção, como tu dizes, menos propícios a que ao haver algum ponto de pressão não hajam fugas, melhor porque nos liberta roupas molhadas, e acho que ninguém gosta de ter roupas molhadas, nem nós nem o bebê, e muito melhor chegar aos trapos. Porque um pá num sling ou uma mochila com um bocadinho de xixi é caso para dizer ai Deus deslimbre, principalmente no inverno. Sim, sim. Não é nada agradável. Não, do todo. E a desconfessão não pode ter problema, porque até mesmo a nossa própria roupa pode ficar, pode não, vai mesmo ficar molhada se houver fuga. Porque nós estamos de contacto pele com pele, digamos assim, roupa com roupa. Portanto, ao haver uma fuga para o porta-bebés nós também vamos ficar... Vai ficar tudo. Em supados. Em supados. Não escapa nada. Pronto. Mas efetivamente, se vamos carregar e se temos esta pretensão para este tipo de situações, mesmo um bebé que precise por algum motivo de estar muito tempo deitado, este tipo de situações também podem acontecer. Mas lá está. O primeiro princípio básico que eu sempre recomendo é trocar ao primeiro xixi. Porque eu sei que é ótimo nós termos fraldas e que aguentam duas e três horas com o bebé. Existem fraldas que têm esta capacidade de absorção de mais um bocadinho e mantêm o bebê sem irritações, sem eczemas e sem mal estar durante relativamente algum tempo. Contudo, se nós tivéssemos este hábito... Opa! Ninguém gosta de estar com uma roupa molhada, não é? Não. Não. Não é confortável. Não é de todo agradável. E não nos podemos esquecer que uma fralda, sejam elas descartáveis ou reutilizáveis, elas vão ter umidade naquele local. Mesmo que sejam as descartáveis, como têm os polímeros que absorvem e que vão enchendo e aumentando o volume à medida que vão estando cada vez mais cheios, há sempre umidade. Mesmo que o bebê até pareça seco, ele não está seco. O bebê tem sempre alguma umidade lá porque, afinal, tem um xixi que saiu, não é? E, portanto, temos mesmo... Se nós tivéssemos esta disciplina, um primeiro xixi, um primeiro cocó e trocássemos, efetivamente estas situações acabariam por deixar de acontecer, não é? Sim. Mas também é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Nós podemos pôr a fralda ao bebê e ele, por exemplo, só fazer xixi dali uma hora. Sim, sim, sim. Ou pode fazer... Sim, sim, mas não. Não conseguimos. Não é transparente. Mas sim, trocar com mais frequência vai com certeza evitar que haja fugas e que haja panos e mochilas e roupas e tudo e tudo. Sim. Sendo que qualquer tipo de fralda é compatível e 100% compatível com qualquer tipo de porta-bebés. Temos é que escolher o porta-bebés adequado para o bebê e para aquela mãe. Em termos de falar em porta-bebés, nós temos imensos tipos de porta-bebés. Os panos, os panos que podem ser elásticos ou panos tecidos, os slingos de argolas, os meitais, as mochilas ergonómicas. Portanto, nós temos um leque relativamente variado de opções que podem ser utilizadas desde o nascimento, desde a maternidade, principalmente os panos e os slingos de argolas. E depois existe também a distinção entre o ergonómico e o não ergonómico, que são os porta-bebés que permitem manter o apoio de joelho a joelho dos bebés, desde muito cedo, digamos assim, e até mais tarde, principalmente porque são ajustáveis. Os painéis fixos, que muita gente conhece, principalmente nos marsúbios, porque não tem grande tipo de ajuste, não é? E são características por segurar o bebê com a palma da nossa mão. Portanto, os não ergonómicos não fazem o acompanhamento dos joelhos do bebê. Não me permitem. Ai, coisas assim a voar. Os não ergonómicos vão ainda potenciar mais as fugas, porque o foco do local onde o bebê está seguro é só e única e exclusivamente na zona genital. Enquanto que com um porta-bebés ergonómico, sendo que o apoio vai de joelho ao joelho e o rabo fica afundado, a probabilidade de termos uma fuga acaba por ser menor. Porque o ponto de pressão maior não está propriamente na zona genital. Está na zona toda do rabo até ao joelho. Portanto, nós vemos as fotografias características dos boom shot. Nós vemos aquele rabo todo. Não vemos só a zona genital, que é uma característica dos porta-bebés não ergonómicos. As perninhas para baixo, a zona genital segura. Está à vontade, está à vontade. Está difícil? Está difícil. Olha, o que é que tu queres? Já vou contigo, eu já vou. Espera só um bocadinho, está bem? Espera mais um bocadinho e já vamos. Ah, muito bom. Tem que se negociar isto. É bem, às vezes não será. Sim. Mas em termos de porta-bebés ergonómicos, como o ponto de pressão não é só na zona genital, não é só onde existe o xixi, digamos assim, vamos abranger uma zona de assento muito mais ampla, desde o rabo até a zona dos joelhos. As fugas também acabam por ser menores porque o ponto de pressão é mais genérico, não é? Não é um ponto de pressão único. Obviamente, e depois também podemos terem atenção principalmente as dobras dos absorventes nos meninos e nas meninas. E onde eles acabam por fazer o xixi mais focado. Porque depois muitas das vezes nós até temos a fralda mais ou menos, ela até nem está cheia, nem está toda molhada. Contudo aconteceu um ponto de fuga. Porque os meninos e as meninas fazem xixi para zonas diferentes, não é? E há provas específicas para reforçarmos a absorção dessas zonas. Não percebi. Mais uma chuva de covinhos, mais um monte de covinhos a voar, claro. Mas, portanto, acabam por ser tendencialmente que fazem o xixi mais para a frente e as meninas mais para trás. Isso é tendência porque é, pronto, pela posição fisiológica do local de fuga, não é? Mas sim, é um ponto que podemos ter em atenção também. É isso, reforçar mais na zona onde o xixi se concentra mais para evitar também que haja fuga. Aquela fuga naquele ponto específico. Porque muitas das vezes acontece e não só, nem tanto, só nas fraldas, ou melhor, acontecem este tipo de fugas e muitas das vezes é só naquele ponto, quando a fralda está mais cheia e como a fralda está mais apertada, por causa de estar sentado num porta-bebês, não é? Ela, nós, quando tentamos fazer, colocar água só aqui, a água não vai espalhar. Isto é uma experiência que vocês podem tentar fazer com um pano de cozinha até. Se vocês colocarem uma garrafa de água cheia, com o bocal muito colado num pano de cozinha, a água vai custar imenso a ser absorvida pela água, pelo pano. Se nós colocarmos um bocadinho mais longe, a água vai-se espalhar e é absorvida muito mais facilmente. Portanto, isto aqui também acontece nas fraldas. Se temos a fralda e ela até está comprimida no bebé, a fralda não tendo por onde absorver porque está já demasiado presa, não é? Acaba por haver fuga porque o xixi vai para algum lado. E pode eventualmente ir para a roupa, porque é o caminho que encontra para sair. Se nós, às vezes, também tivermos atenção à colocação da própria fralda para não ficar tão justo ao bebé, acaba também, acabamos também por ajudar a ter uma, esta ligeira separação, tal como falei da garrafa de água no pano, para que a água se espalhe e seja absorvida efetivamente pela fralda. Porque esta situação também acontece. A fralda não está cheia, não está em quase nada, mas efetivamente aconteceu uma fuga. Isto porquê? Simplesmente porque o tecido não teve como absorver. E depois também podemos entrar por outro caminho, que é a situação das lavagens, a utilização de amaciadores nas fraldas, a utilização, o passar a ferro muitos dos absorventes, que acaba por limitar imenso a capacidade de absorção dos absorventes das fraldas e que, portanto, é obrigatoriamente que vamos ter... Passar a ferro e amaciadores é para esquecer. Não, 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 não. Isso é matar a fralda. Matar não, matar a fralda não, mas matar a absorção da fralda. Sim, isso é sem dúvida. Exatamente. E lá está, estão estes pequenos truques. É ajustar, escolher absorventes com alta capacidade de absorção, ajustar a largueza, o espaço da fralda e da zona genital do bebê para efetivamente haver algum espaço para que a água que circula, que possa circular, seja absorvida e não escapar, ter atenção obrigatoriamente aos cuidados de lavagem e de higienização. Jamais passei ferro nas fraldas, nos absorventes, nas capas, porque não é de todo necessário. É lavar, máquina, secar, usar. Lavar, secar, usar. Só isso. E não é nada do outro mundo. Não é mesmo nada do outro mundo. Olá Mafalda. O Tomás usou fraldinhas? De pano ou não? Sim ou não? Baby wedding eu sei que sim. Perguntar aqui há uma faldinha. Ora, mas efetivamente são estes cuidados assim. É os absorventes e a capacidade de absorção deles. Sim. É o espaço e a folga que nós damos na fralda e no interior da fralda para o bebê. A correta colocação no porta bebés, da forma a evitar que eles fiquem pendurados. Portanto, acabar mesmo por manter os bebés mais sentados para não termos um foco de pressão. e ter os cuidados com a higienização das próprias faldas, que também não é nada de extraordinário. E que se nós usarmos corretamente e cuidarmos das faldas corretamente... É roupa. Exatamente. É só roupa muito suja. Simples. É. É só isso que temos de ter em conta. Estamos a lavar roupa muito suja. Ela vai ter xixi e cocó. É só isso. Exatamente. A máquina lava. É como estava dizendo. É lavar, secar, nosar, secar, nosar. Nós não temos que andar como antigamente, a lavar no tanque, a sacudir aqui ali, a esperar 1500 anos, a dobrar, porque existem faldas muito mais práticas do que antigamente. Nós tínhamos as planas, ainda hoje se usam, dobradas, com dobras específicas, com uma cueca de plástico para fazer a parte da capa, não é? Pelo menos a minha mãe ainda tinha dessas quando eu era mais pequena. Eu fui criada com fraldas de pano, obviamente que incomparáveis em termos de facilidade e limpeza e higienização com as fraldas de agora, mas sem dúvida que é uma escolha super ecológica, super económica, porque as contas são basicamente fáceis de fazer, em cerca de seis meses o investimento das fraldas está a pago. A partir daí até os dois, três anos em que eles desfrutam, é lucro. E é só roupa, nós vamos lavar roupa. É só mais uma ou duas peças de roupa para lavar, não é nada de extraordinário de todo. Os porta bebés, como já falámos, e quem precisar de ajuda, estou cá para vos ajudar, a escolher qual é o melhor porta bebés para cada família. Panos e sling de argolas podem ser utilizados desde a maternidade. Idealmente, mochilas e meitais deverão ser utilizados quando o bebê já souber sentar, sendo que se a mãe me disser, mas eu quero mesmo. Ok, existem opções também para utilizar mais cedo, mas efetivamente não fazem aquela contenção em forma de abraço tradicional e típica dos panos e dos sling de argolas. A forma de agarrar um pano e um sling de argolas funciona na horizontal. Agarra os bebés na horizontal, tal como aos nossos braços. O meitai ou uma mochila, ou as opções mais formadas, segura o bebê na vertical. Tem um pano que segura as costas do bebê na vertical. Outra das coisas que as mochilas muitas das vezes têm e que eu não recomendo de todo, é o ajuste das alças do adulto na zona das costas do bebê. Em que acaba-se sempre por criar ali algum ponto de pressão e que nós devemos evitar. Por isso, é preferível, por exemplo, um meitai ou uma mochila que prende a alça do adulto na zona do rabo das pernas do bebê. Cá em baixo, em vez de ser no centro das costas. Para evitar também estar a interferir com o próprio desenvolvimento da coluna. Pois. Eu ia perguntar. E depois. E isso influencia alguma coisa? O abraçar o bebê, como estávamos a dizer, na horizontal ou na vertical vai influenciar alguma coisa na parte da... Na pressão que possa fazer na zona do rabo? Em termos de... O assento em que é feito tanto nus como noutros porta-bebés acaba por ser bastante semelhante. A forma como as costas são abraçadas e a zona do rabo é que são diferentes. Se nós colocarmos, e isto acontece montes de vezes nas mochilas e nos meitais. Se nós colocarmos o bebê em cima do cinto, ou seja, o bebê vai ficar a fazer um ponto de pressão na zona genital no cinto da mochila ou do meitai. E, efetivamente, nós estamos a criar ali um ponto com pressão. Por isso é que eu estava a falar no início, para mantermos um bom assento na zona do rabo, com o rabo na zona do tecido e quanto mais maleável for o porta-bebés, mais disperso será o ponto de foco, não é? De segurar o ponto de pressão. Portanto, se nós utilizarmos uma mochila ou um meitai que sejam de pano, de babywearing, altamente maleável como uma peça de roupa, não será um grande problema a menos que nós coloquemos o bebê sentado mais na zona do cinto. Mas, regra geral, nós pegamos no rabo e sentámos-lo mais no tecido e a situação já fica mais resolvida. Não sei se me faço entender. O bebê vai ficar, mesmo junto a nós, mesmo sentado na zona do cinto, ele vai ficar sentado mais um bocadinho longe, mais no pano, em que depois vamos ter os rabos de pano nas mochilas e nos meitais, tal como conseguimos ter nos panos. Mas, efetivamente, o apoio de joelho a joelho vai se realizar e o rabo vai ficar em forma de M, ligeiramente descido e, portanto, a zona de pressão está toda ela distribuída entre a zona do joelho e a zona do rabo. Não temos uma zona de pressão só aqui. Portanto, sim, efetivamente, se nós utilizarmos, e lá está, um porta-bebês não ergonómico, ou se colocarmos o bebê muito junto a nós, muito de pé, mesmo nos ergonómicos é possível fazer isto, e, por isso, uma consultora acaba por nos dar imenso, muitos vídeos, muitas fotografias, e nós todos, mesmo no grupo Babywear em Portugal, nos damos imenso, é colocar o rabo mais longe de nós e evita os pontos de pressão, sim, sem dúvida. Portanto, temos tudo, além da fralda, a própria aplicação dos porta-bebês, sendo que os bebês mais pequenininhos é sempre ideal um porta-bebês, o mais, o mais maleável possível e o mais respeitador da coluna do bebê, e, portanto, da zona das costas e da zona da coluna. Mais alguma dúvida, assim, que te recortes? Quem nos está a ver, se tiver alguma questão, pode colocar-te, assim. Exato, exatamente. Vejo que está aí alguém desse lado a ver-nos. Podem aproveitar e retirá-lo. Podem aproveitar e retirá-lo no momento, mas surge depois. Uma das pessoas que comentou num dos posts, tinha receio pela forma de lavar as fraldas. Tal como já falámos aqui, as fraldas são tão simples de utilizar quanto roupa muito suja. Nós colocámos a lavar, fazemos uma pré-lavagem na máquina. A única coisa que nos vai dar um bocadinho mais de trabalho é, efetivamente, a pré-lavagem. Há máquinas que fazem a mudança da água ao fazer a pré-lavagem e a lavagem normal. Portanto, eles engrenam uma na outra. Há outras máquinas em que vai parar a pré-lavagem e depois nós temos que lá ir para colocar o resto da roupa, para voltar a fazer a lavagem normal. Portanto, é uma questão de nós esperarmos também vermos e percebermos como é que é a nossa máquina. Isso é mesmo ideal, porque o ideal é que a água da pré-lavagem seja toda retirada, porque não vamos lavar as fraldas com a água retirada na pré-lavagem e que estejam reduzidos. Não, não. Muita gente acaba com a água suja. Não queremos isso, de todo. Mas, efetivamente, no final de uma pré-lavagem nós podíamos, porque a pré-lavagem vai retirar por alto a maioria dos resíduos da frala. Vai retirar os xixis em excesso, vai retirar os cocós, principalmente os que são dos bebés de leite materno, que são altamente hidrossolúveis. E, portanto, a pré-lavagem é muito importante de se fazer nas fraldas reutilizáveis. Contudo, a pré-lavagem, a regra geral, demora... É essencial. Uma hora, 40 minutos. Depende, assim, depende das máquinas, mas uma pré-lavagem, por exemplo, na minha, demora cerca de 40 minutos, mais ou menos. Mas depende. Vai depender do programa que nós usarmos na pré-lavagem. Sim, Mafalda. Nós devemos sempre fazer uma pré-lavagem nas fraldas e ela pode ser perfeitamente feita na máquina. Nós não precisamos de manipular as fraldas sujas de todo. Nós não precisamos de tocar nas fraldas sujas. Colocamos-la na máquina, separadas, obviamente, não vamos colocar a fralda montada dentro da máquina. Vamos retirar os absorventes de dentro das fraldas. Depois, separamos os absorventes, fazemos a pré-lavagem. No final da pré-lavagem, e para não termos uma lavagem de 2, 3 horas só com fraldas, e dificilmente nós conseguimos encher uma máquina só com fraldas, a menos que tenhamos gênios, pode ser aí sim mais um caso, nós podemos perfeitamente colocar outra roupa que possa tolerar lavagens de 40 a 60 graus. Idealmente as fraldas podem ser lavadas a 60 graus. As capas não, porque tem o pool que faz a parte da impermeabilização da fralda para o resto da roupa, não é? O pool não deve ser lavado a 60 graus, mas toda a roupa branca, lençóis, toalhas, o resto dos absorventes todos e mais alguns podem ser lavados junto com as fraldas depois da pré-lavagem. Portanto, nós estamos a rentabilizar a lavagem da máquina e a única coisa que nós temos a mais será a pré-lavagem. Certo? Não. Convém, no final da lavagem, fazer sempre um enxagumento extra. Certo. Para retirar a todos os excessos. Para retirar a todos os excessos. Para evitar que haja assaduras, reações atópicas e todo esse tipo de coisa. Assim, não é, não acho que ele seja essencial como a pré-lavagem. A pré-lavagem não pode mesmo não ser feita, tem de ser feita obrigatoriamente. O enxagumento extra, depende do programa que usarmos para lavar. Porque se ele eliminar os resíduos todos de detergente, podemos não fazer o enxagumento extra. Se virmos que ficam ainda resíduos detergentes, tem de ser feito um enxagumento extra para remover esses resíduos. Pode provocar mesmo problemas sérios na pele do bebê. Temos aqui a Inês a perguntar. A pré-lavagem pode ter um programa que não esteja com o nome de pré-lavagem na máquina? Como se escolhe esse programa? O que temos de ver em atenção? Idealmente, a pré-lavagem é feita com água fria, com bastante água e regra geral, as máquinas têm mesmo a indicação de pré-lavagem. A pré-lavagem é um ciclo muito mais curto de lavagem. Portanto, acaba por estarmos a poupar, a tirar o grosso dos resíduos, nós nem sequer utilizamos detergente na pré-lavagem. Nós só colocámos a máquina para fazer uma pré-lavagem, porque lavar a sério é num programa habitual e é 60 graus. Por isso, regra geral, as máquinas têm sempre um programa de pré-lavagem ou no programa habitual adicionar a pré-lavagem no ciclo normal, se tivermos uma roupa que precisa ali de um jeitinho extra, mas a pré-lavagem é frio, por isso um programa habitual não serve propriamente de pré-lavagem, a menos que nós coloquemos lá a frio. Contudo, não são 40 a 50 minutos. Regra geral, uma lavagem demora sempre muito mais tempo e uma pré-lavagem é um pré-ciclo de lavagem muito mais curto. Confere? Eu, pela experiência que tenho das máquinas, funciona mais ou menos. Eu acho que eu estou aqui com um pequeno delay. Agora, a Adri está a perguntar, quantos absorventes são indicados? Quantos absorventes são indicados a ter? Idealmente, nós temos cerca de 30 fraldas. Cada fralda vem com os dois absorventes. Podemos ter absorventes extra, mas isto é um bocadinho portato e perceber a gestão de cada família, não é? Sim, o número ideal eu diria mesmo que são entre 24 a 30, dependendo depois da rotina, de quantos em quantos dias se vai efetuar a lavagem, a quantidade de fraldas que se vai usar por dia, porque por exemplo, um recém-nascido pode usar até 12 fraldas por dia, um bebê com dois anos, pode usar 5, 6, metade e isso vai depender muito, mas sim, o ideal será um número médio de fraldas de 30 fraldas. O número de absorventes vai depender de quantos absorventes que necessitamos de colocar dentro de cada fralda, se forem neste caso fraldas de bolso, se forem outros tipos de fraldas, por exemplo, as fraldas tudo em um, a própria fralda tem o absorvento, só vamos necessitar de reforço se ela não for suficiente. Mas sim, o número de absorventes é mais relativo, agora o número de fraldas, diria que sim, umas 30, mais ou menos, depende, depois depende da rotina de cada um, depende de cada família. Toda a gente pode utilizar fraldas planas como reforço, podemos comprar de canhama, podemos comprar de bambu para fazer reforço e esta necessidade dos absorventes extra depende também do próprio bebê e da forma de utilização, porque existem problemas que são mais mijões, Exatamente, e portanto depende muito do nosso bebê para percebermos se precisamos de mais absorventes do que de fraldas ou de absorventes com melhor capacidade do que outros, portanto é um caso depois já muito concreto, portanto o passo inicial é começar com as fraldas, depois vamos ajustando a necessidade da fralda com os absorventes que possam utilizar. Olha, a Adri está a perguntar como é que funciona de noite, fazem a troca ou o bebê passa a noite com a fralda? Depende do bebê? Depende. Depende da noite e depois da absorção, portanto não existe propriamente uma regra, por exemplo muitos bebês, principalmente os mais pequeninos, quando mamam fazem cocó, portanto independentemente de tudo nós temos que trocar de fralda. Portanto é aquela situação complicada, se efetivamente o bebê está a dormir, a fralda está a absorver, não tem havido fugas, não vamos acordar o bebê para trocar de fralda, a menos que aconteça a fuga e aí nesse caso tem mesmo que ser. Agora, regras da aula, sono que está a funcionar, fralda que está a funcionar não se mexe, não se acorda ninguém para ir à casa do banho, só o seja, portanto se acordar tratamos, se não deixamos estar. Existem, lá está, novamente como falámos no início, absorventes que têm maior capacidade de absorção do que outros e por isso, obviamente que estes podem ser os escolhidos para a noite. Ora, a Sofia está a perguntar com dois se tem ideia de quantos vai precisar. Idealmente o dobro, porque vamos precisar das mesmo número de fraldas vezes dois bebês, provavelmente não será linearmente o dobro, mas pelo menos umas cinquenta garantidamente que será necessário com dois. O dobro não diria, mas sim, porque não era como eu estava a dizer, no início um bebê de sangue se usa muito mais fraldas e um bebê mais velho usa menos por dia, a não ser que sejam gémeos. Aí tem mesmo que ser o dobro, porque se eles vão, mesmo que um faça mais quantidade de xixi ou faça mais cocós ou tenha que se trocar mais vezes num bebê do que no outro, em caso de gémeos o ideal é mesmo ter o dobro. Sim, porque vai-se gastar um dobro das faltas, vai-se gastar um dobro das faltas, vai-se gastar um dobro das faltas. Quando eu fico, está a dizer que tem uma em dezesseis meses e a outra vai nascer este mês, eu diria que entre quarenta a cinquenta fraldas pode funcionar perfeitamente, mas é uma questão de também perceber a utilização e a real necessidade mediante várias circunstâncias, como as fraldas utilizadas, como os dias de lavagem, o tempo de secagem. Idealmente nós temos o necessário para três dias. Idealmente nós temos o número de fraldas necessário para cada bebê, portanto se tivermos dois, somamos um e outro, para três dias, para utilizar num dia, lavar no outro, secar no outro, voltar ao início. Idealmente. Uma falda, já respondemos há bocadinho, um bebê mais ou menos trinta fraldas, entre vinte e quatro a trinta fraldas. Eu espero que tenha respondido a Sofia e a Adri. Eu espero que as respostas estejam mais ou menos aqui em condição. Pronto, se vocês tiverem alguma outra questão... Ora, peraí, a Adri diz, possuo um kit com seis fraldas e seis absorventes, posso começar já com essa quantidade? Cada fralda que nós não deitamos ao lixo é uma fralda poupada no ambiente, portanto, sim, muito sim, muito sim, muito sim. Eu, nem que se tenha só uma fralda por família, são trezentas e sessenta fraldas, no mínimo, por mês, por ano, que poupamos fora no ambiente. Uma fralda fica, em média, cerca de quinhentos anos no nosso planeta, portanto, quinhentos anos é demasiado tempo. E nos últimos trinta anos, a quantidade abismal de bebês que utiliza doze fraldas por dia durante três anos é assustadora. Portanto, toda a fralda que nós poupamos é uma fralda a menos no planeta. Nós não temos planeta para tanto lixo. Portanto, sim, comecem já com essas fraldas que vocês têm e vão aumentando, porque também existem imensos sistemas. Mas eu aqui, nós aqui na loja temos as pop-in, as close, e eu adoro, 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 adoro. Mas há muita gente que não se dá com elas. Há fases em que o bebê funciona muito bem, há outras em que aquilo não funciona nada bem e depois volta a funcionar outra vez. Existem imensos sistemas, existem de bolsa, existem a estuda em um, existem a estuda em dois, existem mil absorventes, existem N de opções no mundo das fraldas e podemos ir explorando as diversas opções de fraldas reutilizáveis que existem no mercado, ver qual é que nós gostamos mais, sendo que hoje funciona, amanhã pode não funcionar, passando amanhã voltar a funcionar outra vez. Porque isto, nada é assim muito linear. E por isso, sim, é voltar a usar. Inês, o tema foi falado no início da nossa conversa, portanto, babywearing e fraldas, sim, muito sim, muito sim, muito sim. Não há qualquer tipo de contraindicação para a utilização do babywearing e do porta-bebés, de todo, de todo. Temos é que ter atenção à correta colocação do próprio bebê, à utilização dos absorventes, mas volta ao início da conversa e de certeza obstáculo que temos nesta conversa essa pergunta esclarecidíssima. Pronto, não sei se têm mais questões. Se porventura tiverem questões tanto de babywearing como de fraldas, podem falar connosco, podem enviar mensagem depois daqui do nosso live, podem partilhar com as vossas amigas e mesmo com a família, porque às vezes nós temos estas coisas de mas as fraldas, mas os porta-bebés, mas não sei das quadras, portanto, partilhem muito com toda a gente para fazer chegar também a formação das fraldas e do babywearing a muitas mais mães. Qualquer dúvida, estamos por cá. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Exato. Não, não. É o mesmo que tu disseste, qualquer dúvida, alguma questão que tenham acerca de babywearing, falem com a Liliana, alguma questão que tenham acerca de fraldas, falem comigo, nós estamos cá. Olha, obrigada pelo convite, espero que esta conversa tenha ajudado muita gente. Eu acho que sim. Acho que vai esclarecer algumas dúvidas e acho que foi bom este bocadinho. Obrigada por teres, por teres polinizado um bocadinho do teu tempo por estar aqui connosco hoje. Um beijinho. Um beijinho. Muitas fraldas, muito colo. Adeus. É um bom lado a toda a gente. Um beijinho. Olha, já está. Tchau. Tchau. Adios. Tchau, tchau, querido. Adios. Adios. Obrigado.